Quando você busca o melhor, você encontra a FGV Educação Executiva. Com uma estrutura única, o edifício sede e o centro cultural localizados na Praia de Botafogo e o edifício na Barra da Tijuca localizado no Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, a FGV Educação Executiva oferece todo o suporte para uma formação sólida. Modernas instalações com confortáveis áreas de convivência para fortalecer o networking. Amplo portfólio para orientar a sua escolha em diferentes áreas de conhecimento nas unidades da FGV, com a flexibilidade e excelência aliadas para impulsionar a sua carreira. Durante as aulas presenciais, você pode vivenciar a experiência dos ambientes da FGV, como a Biblioteca Mário Henrique Simonsen, que conta com um acervo físico e digital incomparável. Há também os auditórios para eventos, seminários e demais atividades acadêmicas da FGV. Laboratórios com equipamentos de última geração para que a sua experiência acadêmica fique completa. Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o eClass. E os alunos também encontram todo o suporte para o atendimento. Conte com a instituição que é referência de ensino no país para atingir seus objetivos. Para mais informações, acesse nosso site fgv.br barra educação traço executiva. FGV.br barra educação traço executiva.